Então meus amigos, revelação oficial da lista dos jogos da atualização de agosto do catálogo da Playstation Plus, evento de abertura da Gamescom 2024, data de lançamento do remake de Until Dawn e as principais notícias até o momento que a gente confere agora. Tá com barba né? Pois é meu amigo, hoje dia 14 de 8 de 2024, segunda quarta-feira do mês, a Playstation revelou a lista completa e oficial dos jogos que entrarão no catálogo da Playstation Plus. A atualização de agosto. Ela acabou de soltar essa lista aqui no blog oficial e vamos conhecer ela junto. Então aqui você já pode ver a prévia do banner oficial meu amigo e a gente já pode conferir que tem jogos grandes e interessantes ali. Mas de toda forma, vamos conferir a lista completa lendo um a um. Em primeiro, o destaque dele, The Witcher 3 The Wild Hunt. É a versão Playstation 4 e Playstation 5 e eu imagino que seja a versão básica, cara. Poderia ser a Complete Edition porque a diferença de preço é muito pequena entre uma e outra. Mas de qualquer forma, pode ser uma excelente oportunidade para quem nunca jogou The Witcher 3. Para mim, um dos melhores jogos da geração do Playstation 4, cara. Continuando aqui com outro jogo que a galera gosta também é o Wild Hearts. Esse também é a versão standard. Ele atualmente está disponível no catálogo do EA Play e agora chegando na Playstation Plus. Outro jogo também que a galera elogia demais é o Cult of the Lambo. Culto da lambida. Chega! Versão PS4 e Playstation 5. Seguindo com Ride 5, que é somente de nova geração, né? Jogo de moto. Também seguindo com Watch Dogs 2. Esse jogo já estava disponível no catálogo da Playstation Plus. Foi retirado e agora está retornando. Tem um asterisco aqui, ó. Eles mostrando que é um relançamento. Seguindo com Sword Art Online, Last Recollection, PS4 e Playstation 5. Seguindo com Naruto to Boruto Shinobi Striker. Também tem aqui o asterisco, que significa que é um relançamento. Em frente com Sword Art Online, Alixation Liquors, PS4. Outro da franquia Sword Art Online, Fatal Bullet, PS4. Então a franquia entrando em peso aí no catálogo, eu nem conhecia. Mais um, Sword Art Online Hollow Realization. Estão todos até aqui disponíveis a partir do plano extra da Playstation Plus. Agora vamos para os exclusivos do Deluxe aqui no Brasil. Um para Playstation VR 2 é o Vacation Simulator, que é o simulador de férias, cara. A gente está precisando. Melhor que o Job Simulator. Seguindo com TimeSplitters, esse jogo já havia vazado por órgão classificadores. E agora está chegando de verdade aí, órgão classificador não erra, cara. Classificou, em breve está chegando. E o 2 também chegando ao catálogo, TimeSplitters 2. Além do TimeSplitters Future Perfect, PS4 e PS5. E outro clássico exclusivo para o Deluxe da franquia, Sword Art Online. O Lost Song. E encerrou a lista. Vamos voltar aqui para o banner oficial. Comenta aqui embaixo o que você achou o maior destaque, The Witcher 3. Não há o que questionar da qualidade do jogo, mas muita gente já jogou, né, cara. Mas mesmo assim, eu acho que foi um bom mês. Porque muita gente que não jogou vai poder aproveitar o The Witcher, ali pela assinatura. O Cult of the Lamb, muito elogiado. Então assim, a meu ver, foi um bom mês. O The Witcher já é um pouco batido, né, um jogo mais antigo. Mas não deixa de ser um excelente jogo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse mês. As meias. Conhecida a lista de jogos, meu amigo, vamos para outro anúncio que a Playstation fez hoje, dia 14. Já tem tempo que ela anunciou oficialmente o remake de Until Dawn. Polêmico remake, por sinal. Mas a novidade é que ela anunciou que o jogo será lançado no dia 4 de outubro. Com lançamento simultâneo tanto para PS5 e PC. E eles citam aqui um pouco das melhorias que esse remake terá. Ele terá o visual melhorado porque ele foi refeito na Unreal Engine 5. Revisões cinematográficas, design de produção e nova mecânica de controle de câmera, né. Uma nova câmera ali, dando mais imersão ao jogador. Prólogo retrabalhado, novos itens colecionáveis, configurações personalizáveis, etc. E também lançaram aqui este novo trailer de comparação com a versão antiga para a versão nova. Há uma melhoria, né. Olha aqui. Principalmente aqui a gente vê que há uma melhoria gigantesca, né. Não vi. Pegar um jogo na Unreal Engine 5 e comparar ele com o jogo original lançado lá no PlayStation 4. É óbvio que terá muita melhoria mesmo. Olha aqui, ó. Realmente tá muito mais bonito nem se compara com o jogo original. No entanto, cara, o que eu acho muito difícil é eles com essas melhorias fazerem o jogador que se interessar pelo jogo. Deixar de aproveitar a versão do PlayStation 4, que atualmente está R$99,50 na PlayStation Store, sem desconto nenhum. Ele em promoção chega a R$50,00, ou chegava, né. E desde dezembro de 2023 não entra em promoção. Por que será? Só que além disso, ele ainda está no catálogo da PlayStation Plus, cara. Então assim, tem que ser uma diferença muito gritante para quem quiser jogar o game, pagar, sei lá, o preço que vai ser. Mas provavelmente full price. Tem que convencer esse cara a comprar o full price ao invés de pegar aqui pela PlayStation Plus Extra. Trouxa. Enfim, vamos ver aqui o preço que ele vai entrar em pré-venda. E eles falaram aqui, ó, que ela começa dia 21 de agosto, cara. Tá aqui na PlayStation Store, já tem a data de lançamento que você viu lá, mas ainda não entrou em pré-venda. Esse remake aqui, provavelmente, não é feito para quem já jogou o jogo. Esse aqui é feito para pegar a galera que terá hype pelo game após o lançamento da série de Until Dawn, que será lançada em breve. Ele é tipo o remake de The Last of Us 2, cara. Não é muito feito para a galera que já jogou, e sim para novas pessoas que se interessem pelo game. Então é por isso. Business, business. Aí, meus mané. Agora, meu amigo, vamos falar de evento de games. Infelizmente, ainda não é um PlayStation Showcase, que há alguns rumores indicando aí que chegará em setembro. Tomara que logo, logo se concretize, porque estamos precisando de anúncios novos, de coisa nova. Remake chega de remake é basta. Chega. Mas para suprir essa necessidade de eventos, na semana que vem, na terça-feira, teremos o evento de abertura da Gamescom, que é um dos maiores eventos de games aí do ano, né? E o Geoff Keighley já adiantou aqui alguns jogos que estarão disponíveis no evento. COD, Black Up 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Duna, Indiana Jones, dentre outros. A PlayStation já apresentou o jogo nesse evento aqui. Mas não temos a confirmação se acontecerá nesse ano. Mas de toda forma, eu devo abrir live e assistir aqui ao vivo com vocês aqui no canal, né? Para quem tiver interesse. Pelo que eu vi aqui, ó, fazendo a conversão para o horário de Brasília, são 3 horas da tarde. Então, assim, não é todo mundo que vai conseguir assistir, a não ser quem consegue assistir no trabalho ali, né? Mas de qualquer jeito, na segunda, a gente confirma esse horário aí. Mas há outro evento de games muito importante na quinta-feira agora, dia 15. E amanhã é a minha primeira participação em um podcast. E será no podcast do Cross, cara. Ele fez o convite aqui. Eu não sou muito de participar de podcast, mas resolvi experimentar para ver como vai ser, cara. Junto comigo lá terá o Gotikose, Detonando Geek, e o Alex da BGA Tech, meu parceiro também. A gente vai estar lá junto para trocar uma ideia sobre hardware, consoles, futuro do game. Trocar uma ideia interessante lá. Então, você está convidado a assistir, é lá no canal do Cross, 7 horas da noite, amanhã, dia 15. Tô fora. Aí eu vou aproveitar que amanhã é feriado aqui na minha região e vou dar uma passeada com a família aí. Então, eu não sei se terá o giro dos famosos essa semana, hein? Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe, se achegue. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço, até a próxima.